Ô meu, vou contar agora uma novidade Essa história aqui o Gui me contou na festa do Sotelo Dá uma ligada O Gui foi no Café Segredo, tá ligado? Bagulho só de nego mano vetera Chegou lá, tava lá né, dançando Pago Reggae E daí ele conheceu uma nega velha A menina tinha 35 anos a mulher tinha E pegou a nega velha Daí tava ali com a nega velha, a nega velha ali né Daí ele falando, tá ligado? Que quando ele tava dançando com a mulher A mulher tava falando no ouvido dele Ai gostosinho, que é um tesão gostosinho Me leva pra tua casa E o Gui disse que a guria queria fumar um teco Daí o Gui tava lá, já tava excitadaço, tá ligado? Já tava com, tá ligado? Daí o Gui tava lá né Com a mina e tal A mina tava louca, tá ligado? O Gui só pega a mina na festa Ele pegou também a garota verão De Stay Meu, agora pra encerrar Tu viu que o Gui Parece que o Gui Ele faz parte do blog, tá ligado? Sim, sim Junto contigo Com o Convi da Mar Ele criou o blog E não tá aqui agora porque? Porque ele tá na Famex Não, ele mora lá Mora, mora O Gui teve uma festa da turma do Gui E a festa era a fantasia O Gui foi fantasiado de Cazuza Tinha um cara lá fantasiado de Batman Aí tinha um cara lá que era Que o Gui falou que é gay Que foi de Robin E tu viu que parece Não sei Parece que a Laura Foi fantasiada de Chiquinha Fera essa fantasia Mas, pô A Chiquinha Ela é bonita, tá ligado? Não, mas por que o cara que tava vestido de Robin era gay? Não sei se tu sabe Mas o Onyx Lorenzoni Tem lá perto da casa do Gui Ele tem um pet shop Tá, e ele é gay? Não sei, né? Tipo, o Gui ficou se perguntando isso durante muitas noites, tá ligado? O cara O cara é político, deputado Tem um pet shop Tipo, o cara tem um pet shop O cara é gay, tá ligado? Sabe o cara é gay, tá ligado? Não, agora Vamos encerrar aqui Que tá acabando aqui o tempo da câmera Valeu, galera Esse foi mais uma atualização Do blog Vida Amar Com notícias Beleza? Beleza? Quero mandar um abraço aí pro Magrão Dizer que Logo, logo estaremos no colégio gravando com ele, hein? Sim, sim Não perca, hein? Não perca, hein? Essa aí promete Bom, é isso Espero que vocês gostem Logo, logo teremos mais vídeos Mais notícias E é isso aí Vida Amar e Jorge Rudes A parceria Não tem fim Caralho Chupa minha jaromba Quem nunca errou Que atire a primeira pedra Eu errei Posso errar? Eu acho que a gente possa fazer pra imitar o Gui, cara Bota, bota Ah, tá gravando Tem alguma coisa? Tipo, começa a falar do Gui Daí eu chego com, sei lá Com a viola Ô meu Cara aí Não sei o nome dele Não é Não, não Não é Não é Laura Chiquinha É É Não Tá ligado? Não Tá ligado Mas olha, tipo Por que o cara que tava fantasiado de Robin era gay? Tipo, o Ciro Não sei se tu sabe Mas o Ciro Gomes Ele tem um pet shop Perto da casa do Gui Ciro Gomes? Sim, sim Não era o Enix Lorenzoni? Não sei, não era Não era Tipo Não Vamos jogar É o Enix Lorenzoni? Beleza Vai Não, tu viu? Não, peraí Não, mas por que viu? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Achei a fita O outro Vai Achei a fita Vai 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 Basta E aí, ó João Mais uma missão cumprida pra ti Invadiu o colégio, fundo e fora Só me dizer Que pra próxima missão É, malandro? Tchau 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 Tchau